Mano, a neve está caindo, está neurótico, sem parar, está afetando mais ainda a neve. A neve está frita. A neve quebrou a minha sombrinha, olha a minha sombrinha, gente. Está quebrada. Aqui, eu não vim com ela para cá, assim. Porque a do Rio de Janeiro estava boazinha. Será? Vamos botar aí, gente, no blog. Sandra veio com a sombrinha quebrada. Ou a neve quebrou? Porque a neve é tão leve, gente, que ela bate no chão e já desmanchando. E a neve é leve, mas o vento é forte. Aqui, aqui a perna dessa meia quebrada. Olha aqui, olha os motos, olha os motos. Olha aí, galera, olha só. Os assentos da motoca estão cheios de neve. Olha, olha que está fechado. Rechiado. Pois ela vai reclamar que o dedo dela está duro. Não consegue mais segurar a sombrinha. Ah, Marcia, me ajuda. Olha o chão, gente. Está todo mundo assim, gente. Olha o chão, gente, olha. Esse aqui. Olha o coraçãozinho. Olha. O que é? Está riscando o carro dos outros e daqui a pouco o nego vai entrar em crise. Bom, galera, não dá para ficar falando muito não porque está neurótico. E o Lido está do lado de fora que está congelando. Então valeu, rapaziada. É segurar para você. Bom, tchau. Tchau.